Alcance seus objetivos pela fé Muitas vezes Deus deixa a gente andar na frente Com o nosso entendimento, com o nosso querer Mas muitos de nós temos dúvidas, incertezas e medo Lembra da história de Pedro? Quando ele viu Jesus andar por cima do mar? Respondeu Pedro Senhor, se és tu, manda aí ter contigo Sobre as águas, disse o Senhor Vem, Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas Foi ao encontro de Jesus Mas sentindo o vento, teve medo E começando a afundar, clamou Senhor, salva-me Imediatamente estendeu Jesus a mão Seguiu-o e disse-lhe Homem de pouca fé Por que duvidaste? Assim são muitos no dia de hoje Quantos e quantos de nós sentimos alegria em fazer alguma coisa? Sentimos vontade de ter alguma coisa? Mas vem o desânimo, vem o medo e deixamos afundar Primeiro nós temos que crer que Deus está no controle Que Ele está na direção E confiar que Ele vai nos abençoar Que vai nos ajudar E segundo o que Ele nos fez como um guerreiro valente De linha de frente Que não perde batalha E tem que confiar em nós mesmos Primeiro nele, depois em nós Também temos que ter a certeza Que Deus está no negócio Que foi da sua vontade Oramos, pedimos, clamamos Nunca abandonamos o nosso Deus Que Ele nunca nos abandona Ele colocou nós na terra Para ser próspero Para alcançar tudo de bom na vida Não foi para sofrer, não foi para chorar Não foi para lamentar Mas sim para conquistar Tudo o que o Senhor tem nos prometido E se Deus te deu certeza No teu coração Que está contigo Que te vai te abençoar Não pare Não pasme Não deixe por nada Continue em frente No início terás muita dificuldade Mas Deus está no controle E depois você vai ver a sua recompensa Mesmo que você tenha pouco É do pouquinho que o Senhor faz muito É do nada que o Senhor faz aparecer O importante é que você tem saúde Que vai alcançar Tenha fé Mesmo que o mundo te dê muitos não Mas um momento vai aparecer o sim A cada não Se fortaleça E a cada sim É prosperidade multiplicada na tua vida A vida é desse sim, desse jeito Continue lutando Recebendo ou não Tendo obstáculos Tendo dificuldade Mas no final O sim de Deus Vai ser sempre Prosperidade na tua vida Se inscreva no canal Compartilhe Dá um like Ajude o nosso canal E assista os outros vídeos Muito obrigado E aí E aí E aí E aí